Vamos com mais notícias? Vamos lá! Tribunal de Justiça de Rondônia volta a se destacar e deve ganhar agora pela quinta vez o selo diamante de qualidade. O Tribunal de Justiça de Rondônia é o favorito para conquistar o selo diamante de qualidade do Conselho Nacional de Justiça. A premiação leva em conta a qualidade na transparência ativa dos portais das prefeituras, câmaras, poderes e órgãos autônomos participantes. Para a presidente da Ameron, juíza Elma Tourinho, o favoritismo do Tribunal de Justiça de Rondônia ao selo diamante de qualidade é uma recompensa pelo trabalho que vem sendo realizado por toda a equipe. Nós queremos mais, porque nós trabalhamos muito, temos uma missão aqui em Rondônia, então entendemos que nós somos merecedores do primeiro lugar. Os tribunais poderão interpor recursos, mas se nós mantivermos essa primeira colocação, nós seremos finalmente o nível excelência que é o melhor tribunal do país. Quando me perguntam, doutora, o que é isso? Eu falo, olha, é mais ou menos como ganhar a Copa do Mundo e ganhar mais três vezes quando você é diamante, permanecer no topo. Ou seja, vamos buscar esse prêmio, porque é isso que a justiça e o povo de Rondônia merecem de todos nós. Olha, gente, isso que a doutora Elma Tourinho está dizendo aí, emocionada, orgulhosa, é pura verdade. O nosso Tribunal de Justiça é exemplo, é modelo para os demais tribunais do Brasil. Aliás, muito tribunal aí devia seguir os exemplos, o nosso TJ, inclusive, tribunais mais acima. Porque, efetivamente, o que é demonstrado aqui, não só no que se refere a pessoal, na celeridade de fazer andar os processos, mas também na tecnologia, onde vem tribunais de outros estados aqui para aprender como é que funciona, como é que trabalha. Isso não é pouca coisa não, gente. E a gente tem que lembrar que nós estamos em Rondônia, um estado novo ainda, um estado pequeno, mas que somos exemplo para todos os outros estados, sem exceção. Então, estão de parabéns aí os nossos magistrados todos, o doutor Marcos Alaúr, que está à frente, hoje representa o Tribunal de Justiça como seu presidente, está de parabéns. E todos aqueles que têm feito muito historicamente para que o nosso tribunal chegasse ao que ele é hoje. De parabéns, o nosso Tribunal de Justiça.